Eu queria até juntar essa história de uma reportagem que a gente colocou agora, está na página do UOL, que na verdade foi uma reportagem da revista Veja, e trazendo um pouco mais de detalhes da delação de Mauro Cid sobre a tentativa de golpe no Brasil. O tenente coronel Mauro Cid disse na delação à Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro consultou os três comandantes das Forças Armadas que estavam no cargo em 2022, em uma reunião privada sobre a possibilidade de um golpe de Estado. Isso aconteceu após a derrota das urnas, isso aconteceu em novembro de 2022, poucos dias depois da vitória de Lula nas urnas, Bolsonaro esteve reunido com os três comandantes das Forças Armadas e teria questionado sobre a possibilidade de um golpe de Estado. Isso está na revista Veja de hoje, inclusive, com o crédito aí da fala de Mauro Cid na delação. Naquele período pós-eleições, a gente lembra muito bem, Jair Bolsonaro, então presidente da República, ficou recluso, relutava em aceitar a derrota, não aparecia publicamente, e aí a gente tem as informações que depois foram caindo e hoje, diante dessas investigações, de tudo que estava sendo articulado durante esse período, e na sequência ele foi para os Estados Unidos. Bolsonaro convocou, segundo a revista Veja, essa reunião com os chefes do Exército, General Freire Gomes, da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Batista Júnior, e da Marinha, o Almirante Almir Garnier. E ao chamar os comandantes para conversa, Bolsonaro, na época, havia aprovado já uma minuta golpista, que teria sido elaborada por um dos seus principais assessores, que segue preso, o Felipe Martins, segundo as informações de Mauro Cid. Bolsonaro teria ficado a sós com os três comandantes das Forças Armadas, mas ouviu apenas do chefe da Marinha um suposto endosso ao golpe. Essa informação não é nova, a gente já até tinha ouvido falar isso, que o único que teria, de certa maneira, concordado, ou apoiado essa ideia de Bolsonaro, seria o Almirante Garnier. Esses são relatos feitos por Mauro Cid, a Polícia Federal, o General Freire Gomes teria confessado que o Almirante Garnier teria colocado suas tropas à disposição do então presidente. Bom, a UOL, a defesa de Bolsonaro, disse que não vai comentar o caso por se tratar, segundo a defesa do ex-presidente Bolsonaro, de uma fofoca do advogado de Mauro Cid. A reportagem não conseguiu contato com as defesas dos ex-comandantes das Forças e o espaço segue aberto para a manifestação. Bom, essa informação é importante porque a gente sabe que, na segunda-feira, tem Mauro Cid na Polícia Federal em mais um depoimento. Queria até te ouvir, Josias, a respeito dessas declarações que estão na revista Veja de hoje, falando aí de mais um conteúdo da delação de Mauro Cid e ele falando dessa conversa com esses comandantes, numa conversa privada e ele propondo um golpe de Estado. É, eu entendo que nós estamos diante de mais do mesmo, né? O Mauro Cid já estava claro que ele incluiu na sua delação contatos do Bolsonaro com os três comandantes militares. Já estava entendido que dois deles, o Freire Gomes, do Exército, e o Batista Júnior, da Aeronáutica, apresentaram alguma resistência à conspiração do presidente. E o outro, Almir Garnier, que comandava a Marinha, topou, aceitou a conspiração, participar da conspiração golpista do Bolsonaro. Tudo isso já estava entendido. Nós só vamos saber com que intensidade o Bolsonaro articulou o golpe quando vierem à luz todos os depoimentos, quando for divulgado tudo que se encontra sob sigilo. Aí nós saberemos quantas reuniões ocorreram, em quantos encontros o Bolsonaro insistiu com os comandantes militares para que eles aderissem à sua tentativa de golpe, quantas minutas, afinal, circularam. Havia uma com a inclusão de prisões do presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, do Gilmar Mendes, do Supremo e também do Alexandre de Moraes. Houve uma segunda em que se propunha apenas a prisão do Alexandre de Moraes. Em que medida o Bolsonaro participou diretamente da edição desta minuta? Houve mais alguma minuta? Em que minuta o Bolsonaro se concentrou? Tudo isso saberemos, sabemos o contexto geral, houve a conspiração, o Bolsonaro consultou os comandantes militares, dois deles resistiram, o outro assentiu com o golpe. Tudo isso já sabemos. A intensidade com que o presidente se empenhou nessa tentativa de golpe, saberemos depois. E a defesa, embora tenha se recusado a comentar mais esta notícia sobre pedaços da delação do Mauro Cid, a defesa já se prepara, diante de tudo o que já se descobriu, para sustentar a tese, segundo a qual há uma diferença técnica entre tentativa de crime e ato preparatório. Tentativa de golpe é caracterizado como crime. A defesa esboça a intenção de dizer que o que houve, no máximo, foi um ato preparatório, que se discutiu, mas que não se chegou a tentar um golpe de Estado. Vai ser difícil que uma tese como essa cole, mas esse é o cenário com o qual nós estamos trabalhando, Fabíola. Então, vejo a notícia como um pouco mais do mesmo e aguardo com muita ansiedade pela divulgação dos depoimentos que ainda permanecem sobre sigilo, depoimentos, dados extraídos de mídias eletrônicas, tudo isso. Uma hora virá a luz. É interessante porque o advogado de Mauro Cid disse aqui que o Mauro Cid poupou os militares. E a gente sabe que as informações que tem é que não é bem assim. Por exemplo, ele contando aqui os detalhes, essa reunião, segundo essa reportagem da revista Veja, Mauro Cid teria dito que Bolsonaro esteve reunido com os três comandantes logo na sequência da vitória de Lula e teria feito esse pedido de uma tentativa de golpe. É algo extremamente grave. Se Mauro Cid confirmar isso nesse depoimento e isso se juntar ao que Freire Gomes, porque também a grande questão é será que Freire Gomes falou sobre essa reunião, né, Thales? Fabíola, eu não li a matéria da reportagem da Veja, agora, como disse o Josias e eu concordo, essa informação é velha. Já saiu em vários lugares, de que ele se reuniu com os três ministros militares e teria, inclusive, mostrado a minuta e dito que queria o apoio deles. Circula aqui nos bastidores de Brasília, mas não está confirmado que, além disso, o Bolsonaro teria dito que iria implementar aquela minuta. Isso é que é preciso saber nesse novo depoimento do Mauro Cid. Se houve isso, se ele, se o Bolsonaro vai, falou em implementar a minuta, independentemente do que os comandantes militares responderam a ele, porque também já foi divulgado que os comandantes, nessa reunião, o Freire Gomes disse que não iria participar, o comandante da aeronáutica também, e que o comandante da marinha teria dito que se o presidente levasse adiante o projeto, ele estaria junto. Então, agora, vai haver um novo... Por tudo o que saiu sobre o depoimento do Freire Gomes, ele também confirmou essa reunião. Agora, eu acho que tem ali algumas coisas que o Freire Gomes disse a mais que a Polícia Federal quer ouvir do Mauro Cid para saber, vem cá, é isso mesmo? Você confirma isso? Então, seriam duas testemunhas fortes, porque são pessoas que tiveram na reunião e que tiveram lá. Mas, a princípio, isso aí... Eu não li a reportagem, pode ser que tenha algum detalhe a mais. Esses detalhes já foram suficientemente explorados. Agora, temos que saber o que o Bolsonaro fez a partir disso. Se ele disse, e se confirme esses boatos que estão aqui em Brasília, de que ele teria dito para os comandantes militares que iriam implementar mesmo assim.